Ótimo e tudo e não esforço nada. Foda. Gosto dessa mulher. Que doideira, mano. Que doideira. Pô, mano, que bom, velho. Fico feliz por você, ter curtido a parada. Isso é importante, mano. Assim, quando eu perguntei do Arthur, ela me falou um bocado de esbate. Tipo, quando a minha mãe perguntou da Dani, sabe? A gente não falou com... Eu vi agora que eu realmente quero conhecer aqui ela no programa. Mas lá fora eu quero encontrar com ela. Igual, tipo assim, a Lisa, mano. A Lisa é de longe, tipo assim, diferente das mulheres que eu fico, tá ligado? Mas, pô, não é... é uma mulher linda, não é só beleza, mas é o jeito, mano. A Lisa... Te encanta de alguma coisa. Eu quero conhecer a mãe melhor. Sempre que eu encontro com ela, fico com gostinho de quero mais. Mas isso eu tenho que ter cuidado ali com a Dani. Fala, gostou? Vejaram muito? Não, pô. Pode falar. Não, pô. Não mente. Não, cara. Deixa eu falar. O que você usou? A língua. Ai, cara. Porra, mano. Isso é muito bom, isso é muito bom. Tô brincando. A Dani tá muito, puta. Ela tá boa. Usei o chantilly, usei o espumante, usei o morango. Tinha um negócio lá... Cereja. Uma cerejinha. Não, ela gosta de marshmallow. Tá, que mais? Cara, vou te falar a verdade. O que eu sinto em relação a ela. Sempre eu fico com gostinho de... Quero mais. Quero mais. Eu não esperava ouvir isso, né? Mas enfim... Ouvir tá ótimo, é isso? Não vou mentir, fiquei com um pouquinho de ciúme. Para, Dani. É de verdade, sabia? Fiquei nervosa. Fiquei um pouquinho nem forte. Fiquei nervosa por qualquer coisa. Fiquei chateada que ela não mandou nada. Minha deslicorde. Bem sem coração. Quando eu encontro ela no túnel, vou dar uma chinelada na cara dela. Fiquei um pouco brava com a Maian, né? Minha amiga de 10 anos. Não me mandou um eu te amo, tô com saudade, sabe? Não mandou nada. Só que é o meu boy. Tô nervosa. Não vai transar com ela, né? Quem? Com a Maian. Que isso, cara? Ela tá ficando com o meu amigo. Ela tá ficando com o meu amigo. Não, transa com ela. Se você transar, ela fica brava. Ela tá ficando com o meu amigo. O que que tem? O que que tem a ver? Como é que ela tá gostando do moleque? A Dani tá dando aquelas doideiras dela. Agora que eu sei como funciona, eu já nem ligo tanto. Deixa ela falar e reclama e briga e xinga. Deixa ela falar. Depois ali eu vou com um jeitinho e... Dá um beijinho e aquela fúria passa.